Passar bem passadinho? Eu vou passar? É? Um outro, quer passar? Eu não Se eu quiser te dar um ferro Não, não é emprego meu não Não foi a senhora que pediu o ferrinho pra passar? Foi Queria passar a blusinha mesmo Uhum Ia passar mesmo A blusinha? É É que me quero Vou pegar as outras Quanto que a senhora passar? Mais cinco Ih, cinco camisa A senhora não passa não? Cinco camisa é muita, mas eu não passo Trabalhava a vózinha Não, eu tô com vontade de jantar A senhora já jantou hoje Tá chegando a hora de tomar café de novo Quase chegando onze horas da noite Não, a senhora tem que passar a blusa A senhora tá passando é o Bem passar de? Bem passar de? Bem passar de? Eu não sei não, acho que não Cadê a mamãe? Tá lá na cozinha? Eu ainda fui embora Não, papai Acho que foi embora A senhora ia embora com eles hoje? Hum? Eu vou embora hoje Se a senhora ia embora com eles? Não, não Eu deixei a porta tudo trancada Hum, tudo bem Vou pegar mais outras Pra só passar A nossa senhora vai ter emprego hoje Tua? Não, da senhora Tua? 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 Obrigado.